Olha, e agora a gente vai ao vivo com o repórter Neto Mota, que tem o balanço do trânsito nas estradas desse feriadão. O Neto Mota conta pra gente se tivemos muitas ocorrências até agora também nas rodovias que cortam a Lagoa. Tudo bem, Neto? Boa noite. Você está onde nesse momento? Edson, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Olha, não parou ainda, viu? O feriado foi um pouco pesado. Até agora pelo menos nove acidentes foram registrados e por isso eu estou aqui ao lado do capitão Luiz Gonzaga do BPRV, em um dos postos do BPRV aqui na L101 Norte. Boa noite, capitão. Qual o balanço, se é que já dá pra fazer? Porque até agora há pouco estava tendo ocorrência, né? Isso. Nesse feriadão até o presente momento tivemos nove acidentes de trânsito nas rodovias estaduais, sem vítima fatal, né? Os acidentes envolvendo apenas danos materiais e escoriações. Onde foi que eles aconteceram, as maiores ocorrências? As ocorrências que mais chamaram atenção foram em que região? As incidências foram justamente aqui na região metropolitana de Maceió. O batalhão analisou, fez um estudo, né? Dos locais de incidência de acidentes de trânsito e deslocamos o policiamento justamente pra esses locais, né? Aumentando a fiscalização com o objetivo de reduzir as infrações de trânsito e o número de acidentes nas rodovias estaduais. Já dá pra comparar com os feriados anteriores se esse teve mais incidência de acidentes ou teve algum outro próximo onde vocês constataram maior? Ainda não. Amanhã, né, ao término do serviço, será feito um levantamento de todos os acidentes. Pode ser que ainda aconteça mais algum acidente, mas até agora, até o presente momento, um número reduzido de acidentes em relação aos feriadões anteriores. O trânsito tá lento, principalmente no sentido Paripueira-Maceió. Tem alguma atualização de outros pontos que também enfrentam congestionamento? O trânsito pra capital tá tranquilo, né? Aqui na 101 Norte se deve também a rota alternativa, ali a rodovia AL 105. O batalhão também intensificou o policiamento na 105, que ela vai do município de São Luís até o Benedito Bentes. Então, quem mora na parte alta já tá preferindo trafegar pela 105, o que diminui o fluxo de veículos aqui na 101 Norte. Capitão, muito obrigado pelas informações aqui ao vivo no Cidade Alerta. Pois é, Edson Moro, o trânsito aqui tá lento agora há pouco, nesse trecho onde a gente tá, tá mais leve. Mas na hora da chegada, na hora que a gente tava vindo pra cá, a gente viu muita situação, inclusive de trânsito parado. Volto com você. E aí